Olá meus queridos, e hoje temos o quadro Pede pra Naca. Vou atender ao pedido muito especial do Pedro, que acompanha aqui o nosso canal há bastante tempo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também dessa receita. Porque é um doce de massa bem sequinha, acompanhado de um doce de leite bem cremoso e tem sabor de infância. É meus queridos, eu vou te ensinar a fazer chucos assados. O seu preparo é muito simples de fazer. Você vai colocar em uma panela o leite, ou você preferir também, pode substituir por água, o açúcar, o sal, e a canela em pó. A manteiga. E vamos levar ao fogo médio e vamos deixar até ferver. Começou a ferver, abaixe o fogo e você vai acrescentar a farinha de trigo aos poucos e misturar até que incorpore bem. Vai formar uma massa bem consistente. Retire a panela do fogo e vamos deixar a massa esfriando um pouco. A massa não pode estar muito quente na hora que formos acrescentar os ovos. E agora eu vou adicionar os ovos levemente batidos. E misture bem. Veja a textura. A massa não fica nem muito consistente e nem muito mole. Agora eu vou colocar a minha massa num saco de confeitar. E vou usar um bico pitanga aberto, número 8B. Eu já preparei a minha forma e untei com manteiga e coloquei uma folha de papel manteiga para garantir que os nossos churros não grurem no fundo. E já vou modelando os meus mini churros. Pode fazer no tamanho que você quiser. Outra opção é modelar os churros usando esse aparelhinho manual próprio para fazer churros. Você encontra facilmente em qualquer loja de confeitaria, loja de utilidades domésticas. Bom, modelou toda a massa, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de uns 20 a 35 minutos. Isso vai depender do funcionamento de cada forno. Porém, esses churros num tamanho maior vai precisar de mais tempo para assar. A proposta aqui é fazer os churros assados, mas se você preferir pode fritar os churros com óleo quente também. E aí, já estão gostando dessa receita? Então deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Já vou retirar os meus churros do forno e vejo que douradinho que fica. Vou preparar uma misturinha de açúcar com canela. E você vai empanar todos os churros. Para o doce de leite cremoso, eu cozinhei uma lata de leite condensado na panela de pressão por cerca de 30 minutos. E ficou assim, bem cremoso. Coloque o doce de leite num copo. E acomode os mini churros. Outra opção é colocar o doce de leite num aparelho de modelar churros e injetar o doce nos churros maiores. Assim você vai ter um churros já com recheio de doce de leite. E para dar um sabor a mais, vou passar a pontinha dos churros no grano lá. Hum, o sabor fica incrível. Sequinho, crocante, mergulhados no doce de leite é uma perdição. Espero muito que tenham gostado dessa receita. Deixe seu gostei. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com o grupo da família. Deixe aqui nos comentários o seu pedido. O quadro pede pra Napa. Vou gostar muito de saber. Um super beijo no coração. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.